É um prazer novamente estar aqui falando com vocês, passando informações a toda a população. Sim, a gente editou o novo decreto, a prefeita Marilda. Pessoal, para deixar bem claro, todos os decretos feitos em conjunto com a prefeita Marilda Lança é pensando no bem comum de todos, na saúde pública. Pensando em salvar vidas e evitar a proliferação do vírus e do contágio para que a gente possa controlar esse vírus. Então, foi publicado o novo decreto, facilitando assim para não prejudicar a economia de Altaquari. Então, foi liberado alguns eventos com a capacidade de 50% do local. Foi liberado a prática de esportes no Lago Municipal e em locais públicos também. Porque a prática de esportes também é em conjunto com a pandemia. Porque hoje em dia, quem pratica esportes, aumenta a imunidade, faz bem para a saúde. Óbvio que desde que não case aglomerações. Hoje, como a gente está em pandemia, a gente tem que evitar aglomerações. Então, o novo decreto que fez em conjunto com a prefeitura, com os profissionais de saúde, foi justamente para isso. Para não prejudicar a economia, não prejudicar o andamento da cidade, mas também com a forma de comprevenções, com medidas restritivas. Então, o decreto está bem razoável, está bem tranquilo. A população está colaborando muito, independente de decreto. A população está ajudando nós, da saúde, da cidade, a diminuir o vírus cada vez mais. E também a gente deu esse decreto, porque os casos estão diminuindo. Os casos estão diminuindo, graças a Deus. A demanda do centro do síndrome gripais também está diminuindo. Então, se Deus quiser, logo, logo, a gente não vai precisar ter mais decreto para essas medidas de biossegurança. Secretário, sem contar que a população tem que ter consciência e entender também que o distanciamento ainda prevalece, né? É, exatamente. Igual eu disse há uns dias atrás, acho que a gente não precisava nem fazer mais decreto. A gente já está há dois anos nessa pandemia. Eu acho que todo mundo sabe muito bem as medidas de segurança. E essas medidas de segurança é para preservar a vida. A minha, a sua, do seu avô, do seu filho. Então, quais são as medidas de segurança? É usar máscara, é evitar aglomeração. E agora, graças a Deus, a gente tem a vacina também, que é comprovadamente que a gente está vendo a eficácia dela. A gente vai falar sobre isso, mas, então, as medidas sanitárias, todo mundo está cansado de saber, toda hora passa o noticiário. A gente está há dois anos já nessa pandemia. E vacinando, a gente também inibe de evitar uma forma moderada ou mais grave desse vírus. Secretário, você tem uma notícia para dar para a população e tem um chamamento a fazer referente à vacinação. Qual é esse chamamento para a população aqui de Altaquarela? Exatamente. Pessoal, a gente tem doses em estoque que estão próximas ao vencimento. Então, o que a gente resolveu fazer um dia a dia, no sábado, que vai acontecer amanhã, da 8h ao meio-dia, nas três unidades de saúde. Pessoal, a gente faz até um apelo para vocês vacinar. Hoje em dia, com a data de amanhã, já está liberada cerca de 800 a 850 pessoas aptas a receber a segunda e terceira dose. A gente tem no estoque, prós de vencimento, cerca de 350 doses. Então, pessoal, a gente não pode, ou seja, metade desse público pelo menos tem que vir. Então, a gente faz esse apelo, esse chamamento para a população para amanhã se dirigir a qualquer unidade de saúde e fazer sua vacinação de segunda ou de terceira dose. Amanhã vai estar disponível nos PSF, primeira e segunda dose para o público de 12 a 17 anos. Primeira, segunda e terceira dose para as pessoas de 18 anos acima. Lembrando que para tomar a terceira dose tem que ter um intervalo mínimo de 4 meses. Então, pessoal, a gente faz esse apelo para a população ir amanhã vacinar, porque essas doses estão próximas do vencimento. Imagina a gente perder doses porque a população não está procurando para se vacinar. Então, a gente faz esse apelo chamando todo mundo acima de 12 anos para amanhã comparecer em qualquer unidade de PSF, da 8 ao meio-dia, para fazer essa vacinação. A gente vai fazer no sábado justamente pela estratégia. Toda vez que a gente fez no sábado, o público procurou mais, porque às vezes as pessoas não estão trabalhando. Então, a gente faz esse dia D para ter uma divulgação maior também para as pessoas procurarem as unidades de saúde para se vacinar. E a gente está cansado de saber a eficácia da vacinação. A gente chegou no Taquari há quase 400 casos, né? E nenhuma pessoa precisou de interação hospitalar. Com o público de 99% das pessoas que pegaram o Covid ao Taquari estava vacinada e nenhuma delas teve a evolução do vírus graças à eficácia da vacinação. Secretário, nós tivemos também uma entrevista muito boa com a doutora Regina, pediatra aqui da cidade. E aí ela informou à nossa equipe a importância dos pais estarem trazendo os filhos, os avós estarem trazendo os netos acima de 5 anos para estar vacinando. E nós também conversamos com você na semana passada referente à data da chegada dessas vacinas para essas crianças acima de 5 anos. Você já tem uma data, mais ou menos, que quando vai começar um dia específico para essa vacinação? Então, pessoal, esse público de 5 a 11 anos, a gente ainda está esperando a chegada de doses. A resolução já saiu faz 10 dias e até agora ainda não foram disponibilizadas essas doses. A gente está cobrando o Estado, está cobrando o Ministério da Saúde para chegar dessas doses. Porém, ainda não foram disponibilizadas essas doses. A gente está, sim, com a previsão da chegada dessas doses semana que vem. Assim que chegar imediatamente, a gente já vai marcar para o próximo dia para a gente fazer essa vacinação desse público tão importante que agora liberou para fazer essa vacinação.